Música Olá amigos e fãs, está começando mais um Pleno Esportes todinho feito pra você. Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do Youtube, da TV Buzos e pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia, levando o Pleno Esportes para outros países. Estamos também na Mubi TV por TV A Cabo, Fibra e Stream e na TV Lagos de segunda a sexta das 7h às 8h da noite pelo canal 10 da Mubi TV e nas principais operadoras A Cabo do Brasil. No programa de hoje nós vamos falar do Brasileirão Masculino, Copa América, Convocação da Seleção Feminina de Futebol para Paris, Troféu Brasil de Atletismo, Skate e Surf, UFC e Fórmula 1. Temos no nosso bate-papo uma história de superação imperdível com duas representantes da equipe Master de Vôlei Feminino de Campos dos Goitacazes, que vem colecionando títulos mostrando que com determinação, foco, treino, união e muito amor, somos capazes de tudo, não importa a idade. Então, vem comigo nessa! Música No Brasileirão, no clássico entre Vasco e Botafogo, os times usaram o quê? A cabeça e empataram em 1x1 pela 13ª rodada. Após mais um gol de cabeça do zagueiro Bastos, o time de Arthur Jorge chegou a sentir ali o gostinho da liderança, é, mas acabou vendo o Verrete deixar tudo igual também de quê? De cabeça. O Alvinegro tem pela frente o Cuiabá na Arena Pantanal hoje, partida que começou às 19h. Já o Vasco enfrenta o Fortaleza daqui a pouco, às 20h em São Januário. Está cada vez mais difícil para o tricolor carioca. Isso aí. Deu grêmio no confronto entre o Lanterna e o então vice-lanterna. Em uma tarde de muito frio em Caxias do Sul, o tricolor gaúcho venceu o tricolor carioca. Os donos da casa conseguiram chegar ao gol da vitória na segunda etapa com Gustavo Nunes. O Fluminense segue afundado na lanterna com seis pontos. O tricolor das Laranjeiras chega a dez jogos sem vencer, com seis derrotas consecutivas. O Fluminense joga nessa quinta-feira, às 20h, contra o Internacional no Maracanã. Lembrando que agora o Fluminense tem a contratação do novo técnico, Mano Menezes. É isso aí. Quando eu falo que a lei do ex é implacável, o Flamengo fez valer a lei do ex. É isso aí para ampliar a vantagem na liderança da competição do Brasileirão. No Maracanã, o time do técnico Tite venceu o Cruzeiro por 2x1. Pedro abriu o placar para os rubro-negros. Ainda no primeiro tempo, Matheus Pereira deixou tudo igual. Na etapa final, Fabrício Bruno, olha ele aí, formado na base do Cruzeiro, fez o segundo gol do Flamengo. É isso aí. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro hoje, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. É isso aí. Aproveitando que eu estou falando dos times cariocas, lembrando que temos contratações do Botafogo que abriu os cofres. É isso aí. O Botafogo vem com Igor Jesus, Thiago Almado e, se eu não me engano, o volante Alain. É isso aí. E o Vasco, olha aí, o Vasco conseguiu depois de pelejar, 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 conseguiu trazer Continho, Prata da Casa, que vem por empréstimo por um ano. Vai ficar até 2025. É isso aí. E parabéns para os times, agora sim, a competição começa a pegar fogo na segunda temporada, no segundo bimestre. E na Copa América, o Brasil, depois de estrear com um empate com a fraca Costa Rica, venceu o Paraguai. E ontem jogou contra a Colômbia, infelizmente amargou o empate, agora segue para a segunda fase, em segundo do grupo. E falando em seleção brasileira, Arthur Elias convocou as meninas da seleção brasileira de futebol feminino para Paris, para as Olimpíadas de Paris 2024. E o Brasil está voando alto no skate. Gui Cury, Pedro Barros e Felipe Mota foram medalhistas do X-Game da Califórnia, que ocorreram no último fim de semana nos Estados Unidos. Os brasileiros integraram o pódio, respectivamente, nas categorias Verti Best Trick, Parque e Street. Gui ficou com ouro, Felipe Mota com a prata e Pedro com o bronze. Parabéns, rapaziada. O atletismo brasileiro garantiu mais uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024, que está logo ali, hein? No Troféu Brasil, em São Paulo, o mineiro Luiz Maurício da Silva conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo masculino, batendo o índice olímpico da prova, hein? Olha isso aí. A gente vai chegar muito forte para as Olimpíadas, eu tenho certeza disso. Não sou falando em Olimpíadas, olha aí. A dinastia brasileira na praia de Itaúna, em Saquarema, se confirmou mais uma vez. Nesta temporada, em uma final 100% brasileira, Ítalo Ferreira desbancou o Iago Dora, atual campeão da etapa, que ficou com o segundo lugar no pódio. Ítalo levantou o troféu no Rio de Janeiro pela primeira vez na carreira. Parabéns. E o homem está impossível no UFC, é, além de manter o cinturão peso meio pesado com o nocaute em apenas 13 segundos do segundo round, de receber um bônus, ó, vou fazer assim, ó, muito poupudo. Alex, faz o pix do amor aí para o Pleno Esportes, a gente agradece. Alex Potan deixou o UFC 303 do último sábado, com mais uma coisa muito importante. Sabe o quê? O apoio do público para seguir fazendo história no MMA. Em Las Vegas, o lutador paulista se tornou o primeiro brasileiro a defender com sucesso o cinturão, na categoria até 93 quilos, duas vezes. E já tem olhos voltados para um feito inédito no Ultimate. É, ser campeão em três divisões diferentes. É mole? Eu acredito nele. Ele vai pra cima. O peso pena Diego Lopes experimentou ali, ó, uma situação completamente inusitada. Após aceitar lutar no UFC 303 contra Brian Ortega, com duas semanas de antecedência, e topar na véspera do evento que o limite do peso, olha isso, o limite do peso dele mudasse de 62 quilos e 200 gramas para 70 quilos e 700 gramas, o Manoara viu seu adversário mudar simplesmente quatro horas antes, faltando para começar o combate. Lopes acabou enfrentando o americano e venceu por decisão unânime, ou seja, quer dizer que o guerreiro tem que estar preparado sempre, seja para o que for. O peso pena catarinense, Jean Silva, chegou à décima vitória consecutiva no MMA, ao nocautear o canadense Charles Jardim, a um minuto e 22 segundos do segundo round. Parabéns, rapaziada, tá demais. Aí eu vou falar pra você o seguinte, você pode chamar de superação, determinação, foco, treino, garra, mas podemos dizer que um herói é sempre consagrado pelos feitos como cidadão, quando se precisa e onde mais se precisa, lá está ele para cumprir a missão do amor ao próximo. Eu estou falando de Vinícius Look Dog Oliveira, que não desistiu de lutar no UFC 303, nem quando seu estado Rio Grande do Sul ficou submerso pelas chuvas, não parou de treinar, nem com a sua academia interditada. Ao mesmo tempo que auxiliava as pessoas afetadas pela tragédia, ele fez todo o sacrifício valer a pena, sabe como? Com uma grande vitória por decisão unânime. Ó, cara, sem palavras, não vou nem falar nada, que isso aí não precisa de falar mais nada. No lado feminino, o peso galo paulista Mayra Chitara queria lutar, queria porque queria, mas infelizmente com um corte profundo logo acima do olho direito, não teve como. Teve que ali, não teve como seguir. O médico recomendou ao árbitro que encerrasse o combate da brasileira com 1 minuto e 58 segundos do segundo round, dando a vitória ali para a americana por nocaute técnico. Cara, se recupera aqueles pontinhos maravilhosos, logo, logo que você está de volta, eu tenho certeza que você vai fazer um lutaço que você ficou ali doida para fazer, ok? E na Fórmula 1, exatos 595 dias. Esse foi o tempo que a Mercedes precisou esperar para voltar a ocupar o lugar mais alto do pódio, vencendo o grande prêmio da Austrália deste último domingo com o George Russell. O britânico, porém, só se tornou um candidato factível à vitória a cinco voltas para a bandeirada, graças a uma batida que tirou Landon Norris e Max Verstappen da disputa. Oscar Piastre e Carlos Sanz completaram o pódio. E, é claro, vamos para um intervalo que você já sabe, mais rápido que o VAR. Fique comigo. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali para dar uma força, né? Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. E estamos de volta, senhoras e senhores, e vamos com o nosso momento Cicobi Fluminense. Vamos a dicas de economia com Brenda Guimarães. Olá, Glaucio. Olá, pessoal que está assistindo ao Plena Esportes. Hoje eu estou aqui no quadro Dica da Economista com a Brenda Guimarães, que é economista do Cicobi Fluminense. Tudo bem, Brenda? Olá, Marília. Olá, pessoal de casa. Rumo ao terceiro trimestre de 2024, né, Brenda? Isso aí. Só que muitas pessoas ainda não conseguiram se planejar financeiramente para o final do ano. Porque no início do ano, todo mundo fica naquele ritmo de metas financeiras para dezembro. Isso, a caixinha, a anotação. E caixamos nós no mês 6. E talvez até sem essa caixinha, sem as anotações. Mas não é um problema. Não é. Tudo pode ser resolvido ainda. Tem solução ainda. Sempre há tempo. Acho que a partir de agora, né, a gente está chegando... Já estamos no meio do ano. O que a gente pode fazer é rever o nosso planejamento. Porque a gente traça um planejamento em janeiro, mas a gente tem que entender que o mundo está acontecendo. A vida está girando. E que ele não necessariamente vai servir até o fim do ano. E assim, independente de estar conseguindo seguir ou não, é sempre importante a gente rever para a gente ter propriedade do nosso dinheiro. Então, acredito que quem ainda não começou, quem já começou e está desesperado nesse momento, sem saber se está conseguindo seguir ou não, ou se vai chegar a dezembro e não vai conseguir dar check nessa meta, acho que é importante que todo mundo pare, olhe para o seu orçamento. Porque a partir dele, a gente consegue basear a nossa vida, o nosso consumo, a nossa, inclusive, felicidade ou infelicidade. Então, a minha dica desse Dica da Economista, mais uma vez, é olhe para o seu orçamento. Entenda onde você está nesse momento da sua vida, o que dá para fazer até o fim do ano e reveja as metas. Porque elas não são fixas, né? Elas estão aí para ser flexíveis, para se adaptar à nossa vida. E, Brenda, quando a gente fala muito assim de planejamento financeiro, de metas, vem muito assim, guardar, guardar, guardar. Mas, muitas vezes, aquele orçamento ali, você não está conseguindo guardar. Mas é importante a gente ver agora que, talvez, para ter esse planejamento até dezembro de 2024, uma maneira de você sair dessas dívidas para 2025 começar, né? Então, assim, quando fala desse planejamento, às vezes não é nem só de quanto você vai guardar por mês, mas quanto a sua dívida está acabando todos esses meses para até dezembro você mudar uma respirada, né? Isso, Marília. A gente fala que o orçamento não é só para entender, não é só sobre dívida. O orçamento é sobre a vida. Então, é sobre até o que eu posso consumir dentro do meu orçamento, sem afetar a minha saúde financeira. O orçamento é também para a gente entender que a gente pode sair e ver alguma coisa e quer comprar aquilo. Isso está dentro do seu orçamento. Então, acho que é importante, obviamente, a gente cuidar das nossas dívidas, mas também é importante entender qual é o papel do orçamento. Ele não está ali só para a gente anotar o que está devendo e o que está entrando. Ele está ali para nos dar possibilidades, para a gente conseguir organizar uma viagem, para a gente conseguir até cair nesses gatilhos de consumo. Como quem nunca passou pelo shopping, não precisava de uma coisa, viu uma promoção e ainda assim comprou. Inclusive, entender dentro desse orçamento que a gente pode fazer tudo isso, pagar as nossas dívidas e pode planejar o futuro da organização, o futuro dessa reserva, como você falou. Ai, que bacana. São muitas dicas legais. Isso, né? Nossa, está anotando tudo aí nesse vídeo também, né? Além disso, Marília, tem, como a gente disse na última dica da nossa dica da economista, o nosso curso de educação financeira, que é o Se Liga 1 Finanças. Lá a gente tem a possibilidade do curso de finanças pessoais e a gente tem também o curso de finanças para MEI. Porque tudo isso que foi dito não é só para a pessoa física. A gente tem que usar isso também no nosso negócio. A estratégia de negócio é isso, né? Porque por trás de uma pessoa jurídica tem uma pessoa física, né? E para acessar esse curso é só ler o QR Code que vai entrar aqui na tela para vocês. E quanto custa esse curso? Gratuito, Marília. Gratuito. Então, gente, a dica da economista desse mês foi mais do que valioso. Além das dicas que a Brenda deu aí para a gente, ela também está oferecendo um curso de forma gratuita. Eu já vou garantir minha vaga, Marília. Por favor. Muito obrigada pelas suas dicas. E na próxima dica da economista? Temos mais. Estamos juntas? Com certeza. Então, até a próxima. Tchau. Pessoal, olha só que história legal no nosso bate-papo de hoje. Essa história teve início em 2014, incentivadas pela equipe masculina de vôlei master, que conta com uma torcida especial que é composta, na maioria, por esposas, o que fez despertar nessas mulheres o desejo de treinar vôlei e ir além, competindo em torneios locais, regionais e até mesmo nacionais. Muitas das atletas nunca haviam jogado vôlei. Ao longo dos últimos sete anos, essas atletas do vôlei master feminino vêm participando de diversos torneios em categorias 35 mais ao 63 mais. E, em consequência, a todo esse esforço, compromisso e amor, elas vêm alcançando o pódio, colecionando medalhas e troféus, além de todos os benefícios. De uma atividade física como o próprio físico, o psicológico e o emocional, o que é de grande importância para uma vida saudável. Eu recebo com muita honra e orgulho duas representantes dessa equipe de sucesso, Sara e Márcia. Meninas, sejam bem-vindas ao Pleno Esportes. Prazer, mais uma vez, a gente já se cumprimentou, mas mais uma vez. Sejam bem-vindas. Cara, quando eu vi a história de vocês, eu falei assim, que história de incentivo a outras pessoas, né? Porque, às vezes, as pessoas chegam a uma determinada idade e falam assim, ah, quero fazer mais nada, já estou velho, estou cansado, estou isso. E nada. A gente, na realidade, passa a degustar, até falar assim, da melhor idade, que a gente acaba tendo mais experiência, sabendo lidar com as coisas. Conta pra gente, Sara. Vou começar com você. Como é que foi a... Eu vi que a ideia, né? Vocês assistiam vôlei masculino e, dali, vocês tiveram a ideia de formar essa equipe de vocês que já está vencendo várias competições. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Boa noite, Glaucio. Boa noite a vocês que nos assistem. Realmente, é um prazer estar aqui nesse programa, né? Um programa aberto ao esporte, um programa que incentiva, que dá visibilidade, né? Às diversas modalidades esportivas. Enfim, é muito prazer que estamos aqui. Gente, que agradeço. Essa história realmente começou lá em 2014, com os nossos maridos, amigos, que começaram a competir, basicamente, na edição do brasileiro, que acontece em Sacoarema, né? Todo ano em Sacoarema acontece o brasileiro de vôlei master. A partir do incentivo, do exemplo dos nossos atletas masculinos, nós nos reunimos e começamos, então, a buscar o aprendizado dos fundamentos do vôleibol. Algumas das mulheres nunca tinham jogado vôlei. A Márcia, por exemplo, atleta de muitos anos, mas não no vôleibol, né, Márcia? Depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. E eu, no meu caso, né? Já estou pra completar 65 anos, não jogava vôleibol também de forma, assim, vamos dizer, oficial, né? Brincava na praia, na beira-maia, essa coisa. Mas aprender mesmo os fundamentos do vôleibol foi a partir dessa iniciativa. Hoje, nós temos atletas femininos, né, de várias categorias. Do 30 mais ao 63 mais, né, jogamos vôlei de areia, dupla e quarteto, jogamos vôlei de quadra, também conhecido como indoor. É maravilhoso. É um grupo muito, muito unido e muito divertido. Márcia, como ela falou, você não tinha essa experiência com vôleibol, vôlei de quadra e entrou nessa equipe, nessa turma maravilhosa. Conta como é treinar, participar dessa equipe, como é que é o treino de vocês? Depois que você falou o negócio dos meninos, me veio uma coisa na cabeça aqui que eu vou fazer uma proposta pra vocês, mas deixa pro final. Conta pra gente como é que é fazer parte dessa equipe, como é que são os treinos, que deve ser uma coisa maravilhosa. Além de muito alegre, muita energia de vocês, né, muito sorriso, participar depois, assim, como a gente falou, na melhor idade de uma atividade física, além dos benefícios que a gente falou aqui, benefícios pro corpo, pra alma, pra mente. Você sai de casa, você fala, cara, eu vou ali treinar, vou treinar vôlei. E muita gente fala assim, mas elas são baixinhas, não tem nada disso, né, idade não importa. É isso mesmo, Glaucio. Então, o esporte, eu desde pequena, eu sempre fui apaixonada por esporte. E eu aprendi nisso aí, que ele nos fortalece, porque a gente, até pela estatura da gente, a gente vem vencendo várias barreiras, né, e o esporte, ele é ótimo pra isso, pra te dar coragem, pra te dar disposição. E eu levei muitos anos sem atuar na parte esportiva, porque a gente sai pra trabalhar. Eu voltei 40 anos depois nessa equipe maravilhosa, onde a gente, assim, é tudo de bom, gente. É um meio saudável. A gente fala assim, gente, aqui não tem ninguém deprimido. Todo mundo é pra cima, alegre, saudável. Muitas pessoas vêm, às vezes, de um problema de saúde e encontram ali a cura, digamos assim, né, Sabinha? Acolhimento. Isso, acolhimento, porque a gente abraça, a gente é abraçado nessa atividade esportiva. Então, além de ser a questão esportiva, tem como você colocou, é muito salutar. Faz muito bem pra gente o ambiente, a amizade, o afeto, tudo. A troca de energia positiva é maravilhoso. E a gente, assim, tenha também essa questão da gente ser espelho. A gente fica assim, tomara que alguém faça... Exemplo, né? Exato. É o exemplo, pra que venha participar. As pessoas mais novas, a gente tem esse orgulho, né, Sarinha? A Buda, né? A netinha da... É, as meninas, por exemplo, as pessoas mais novas. Por exemplo, nós fomos participar de um campeonato brasileiro, assim, ó, na cara e a coragem. Então, a gente falou assim, isso serviu pra que as meninas, as pessoas mais novas, criassem coragem também de enfrentar, de participar, que não é nada, é você sentir a vontade e o desejo de participar. Então, as meninas viram, hoje participam junto conosco, as equipes mais novas, além da gente do Master. Então, realmente, é uma satisfação nesse sentido, que a gente sabe o quanto isso faz bem pra gente e, claro, vai fazer pra outras pessoas também. Eu tô ouvindo vocês falarem, a gente tava batendo papo aqui nos bastidores antes da gente começar e é interessante que, assim, conversando com vocês, né, primeiro, quero parabenizá-las, porque ninguém aparenta ter a idade que tem, vocês são umas meninas lindas e não aparentam ter a idade que tem e isso é ocasionado, além do esporte, trazer esse benefício à mente. Quando a gente ocupa a mente, quando a gente trabalha a mente, que a gente faz o que ama, como a gente falou na abertura desse bate-papo, quando você trabalha com o que ama, com o que gosta, e você é capaz, a gente é capaz de irradiar pra quem tá ao lado esse amor, tudo se transforma. Então, assim, você é capaz, todo ser humano é capaz de tudo, o pior de tudo é você ficar em casa falando assim, ai, minha coluna, ai, meu joelho, ai, dor de cabeça, ó dia, ó mundo, ó céus, isso, você só atrai negatividade. Quando você acorda, agradece o papai do céu por mais um dia de vida, você acorda e agradece a sua vida e levanta e fala assim, olha no espelho e fala assim, eu sou lindo, eu sou linda, eu sou bonito, vamos embora, vamos à luta, vamos tomar um banho, sacudir a poeira, partir pra cima. Tudo se transforma ao nosso redor. E vocês estão dando esse exemplo de como a vida não termina ali, né, ah, completou 50 anos, 60 anos, ah, não, eu já sou idoso, nada, a gente tá na melhor idade, a gente tá podendo ir ensinar aos mais novos, que tem muitos novinhos que estão mais velhos que a gente, né, e como é gratificante, né, Sara? Muito, muito gratificante. Há pouco eu tava mexendo, né, nós, esse fim de semana, nós tivemos, a família vôleibol estava junto, né, nós estávamos na festa junina do nosso grupo de vôlei na casa da Márcia, né, e tivemos, logicamente, na programação da festa, a partir da manhã, voltada para o vôleibol. E uma das jogadoras que participou conosco lá foi a Duda, que é neta da Verônica, que faz parte do nosso time. Então, a Verônica é atleta com mais idade, depois vem a, tem a Adna, a Verônica e eu, né, somos as três com um pouquinho mais de idade. Ela tomou com oitenta e pouco que participou. Lá no torneio do Brasileiro, em Saquarema, saiu uma reportagem linda, ela foi um exemplo, é um exemplo a todas nós, né, porque se ela chegou aos oitenta e três jogando vôleibol, nós também, né, haveremos de chegar, não é, Márcia? Então, assim, é verdade. O vôleibol... Desculpa te interromper, Sara, falta muito tempo. Você completou dezoito há pouco tempo e ela dezessete. Então, vocês estão... Falta tempo, esquece. Tem muito tempo de vôleibol para frente. Eu não sei se eu já comentei, né, mas nós temos o hábito, nós falamos assim, vai ter vôleiterapia hoje? Sim, muito gostei, José. Então, às quintas, nosso grupo se reúne na quadra do jogo indoor, né, e aí a gente batizou de vôleiterapia, para vocês terem uma ideia, os benefícios que o vôleibol, né, traz para todas nós. Além da amizade, sabe, dessa fraternidade, desses laços afetivos, filhas de atletas, começam a chamar a gente de tia, tio, né? Meu neto de 11 anos, o Bernardo, ele vibra, ele quando a gente alcança um troféu, que isso aí é um símbolo, né? Porque o que a gente alcança, na verdade, é essa certeza de que nós ainda podemos produzir, que nós ainda estamos ativas, que nós estamos, né, com energia. E eu, particularmente, me aposentei e tive uma fase de momentos de depressão. Então, o vôleibol, associado à literatura, que é uma outra atividade minha, essas duas coisas vieram me salvar da depressão. Nossa, eu vou falar para você, me salvou na pandemia, porque o que eu li de livro na pandemia, nossa senhora, não está no gibi. Ô, Márcia, fala um pouquinho, quais são os dias que vocês fazem o treinamento de vocês? E aí, depois, eu vou perguntar quais os títulos que vocês, que vocês trouxeram medalha, a gente vai mostrar depois. Quais os dias de treinamento que vocês tiram para treinar durante a semana? Então, tem o grupo de areia, que a gente treina na segunda-feira, de 16 às 18h30. Tem na quarta-feira o mesmo grupo do vôlei de areia, que é também de 16 às 18h30. E na quinta-feira, que é o vôlei-terapia, que é o indoor, em quadra coberta, que a gente treina também de 18h, aí vai até as 20h. Quem quiser, estiver vendo o programa, quiser falar com vocês, qual o telefone, qual a rede social? O meu telefone é o 22-998-66-6706. Repetindo? Repetindo, 22-998-66-6706. Sara. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você, Glaucio. E é isso aí, senhoras e senhores. É como eu sempre falo, pratiquem atividade física, seja ela qual for. E eu quero aproveitar aqui, mais uma vez, fazer um apelo a você, empresário, você, governante, como sempre a gente fala, apoie os nossos atletas, porque a gente sabe o quanto é difícil competir, como a gente sempre fala, hospedagem, viagem, enfim, escrever no curso uniforme, tem tudo isso. Então, chegue pra perto, abrace a causa, porque o esporte é vida e vocês sabem disso. Tá certo? A gente fica por aqui depois desse bate-papo maravilhoso com essas duas meninas lindas. O nosso muito obrigado, daqui a pouco a gente volta e você já sabe, mais rápido que o VAR. Vem comigo nessa. Vem comigo nessa. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, com a nossa equipe, nossos fãs, sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira Cicobi? Cicobi? O Plano Esporte fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa que é feito com muito carinho pra você. Obrigado pela sua companhia e pelo seu carinho de sempre. Nos sigam nas redes sociais. Compartilhe o link do programa. Fale do Plano Esporte com seus amigos. Vamos aumentar ainda mais a nossa torcida. Agradecendo aos parceiros do Plano Esporte, que é transmitido pelo canal do YouTube da TV Buzos, pelo portal Brin também, Brasil Rede Internacional de Mídia, que faz o Plano Esporte chegar a outros países. Estamos também na Mubi TV por TV A Cabo, Fibra e Stream. E na TV Lagos, de segunda a sexta, das 7 horas às 8 horas da noite. É isso aí, pelo canal 10 da Mubi TV e nas principais operadoras A Cabo do Brasil. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura. Ver TV, canal 03, SFnet, canal 31 e NET TV, canal 181 ou aponte seu celular aqui para o QR Code que está na sua tela. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, o meu mestre dos magos na técnica e edição. Edmilson, meu cinegrafista. Bruno no suporte. E é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado a você que ficou com a gente valorizando um programa que é feito para você. Então, beijo no coração e vem comigo nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho